Caramba, nem se a gente tivesse combinado, hein? Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Lidy, eu sou a Edilaine, e eu sou o Danilo, e esse é o albergue literário. Pessoal, hoje nós vamos começar falando sobre uma pessoa icônica e completamente controversa. Ou você ama, ou você odeia, que é o Karl Marx. Mas, todo comunista que se preza, ou todo socialista, ou toda pessoa de esquerda, tem que ler alguma coisa, ou entender como que foi a vida do Karl Marx, até mesmo porque o pessoal de direita acha que sabe muita coisa sobre ele, que ele era rico, e que ele é um hipócrita, e que ele vivia numa riqueza e falava pra todo mundo viver na pobreza. Aí a gente fica, será, gente? Poxa vida! E como se a gente não lê, a gente nunca vai poder refutar, né? Então eu li esse livro aqui, ele é bem curtinho, ele resume bem a história do Karl Marx, e ele conta tudo, desde os pais do Karl Marx, como ele conheceu a esposa, como ele viveu depois, encontrou dele com o Hengel, e vai falando cada uma das etapas da vida dele, de forma resumida. Não se aprofunda muito, mas a gente entende absolutamente tudo. O livro é do Leandro Konder, e ele é um renomado escritor sobre vários assuntos, então ele escreve de uma forma muito didática. Eu gostei muito de ler, porque eu, realmente, como eu falei, eu não tinha esse conhecimento, e ele fala de uma forma, contando uma historinha mesmo, como foi que aconteceu, como foi que o Marx nasceu, em que época, como que estava a Europa na época, o contexto histórico mesmo. Depois ele vai contando, aí, nesse período, ele entrou para a faculdade, nesse período, ele escreveu tal carta, que virou depois um livro, que virou uma publicação. E é interessantíssimo a gente notar que o Marx, ele realmente vivia para a filosofia dele. Ele era uma pessoa que estudava muito, era muito inteligente, muito mesmo, assim, acima da média, e a verve dele era de escrever, e era de se expressar, e, principalmente, era de indignação contra as desigualdades sociais. Então, ele viveu numa época em que tinha muitas ideologias. Tinha ideologias de esquerda mais ponderada, tinha ideologias de direita um pouco mais para o centro, e tal, tal. E ele não, ele é radical, ele, não, está tudo errado, eu discordo. E ele é assim, ele é muito convicto no que ele entende como certo, e ele não se deixa, sabe, duvidar, ou a pessoa chega a questionar ele, ele responde, ele não se esquiva. Então, eu fiquei muito orgulhosa de ler e de conhecer um pouquinho dele, porque é exatamente isso que eu acredito mesmo. É lógico que não é só um livro que vai determinar exatamente o que aconteceu. Eu tenho que ler mais outros livros, mas, baseando-me nesse, e no Manifesto Comunista, que eu já tinha falado para vocês aqui, é, está ali, sabe, condiz muito com o que eu penso. Eu achei sensacional, até mesmo, o pessoal que for de direita, leia para vocês poderem rebater, está vendo? Ah, ali, eu falei que o pai dele era rico. Alguma coisa assim, porque o pai dele realmente foi uma pessoa de posses, mas perdeu tudo, graças ao governo da época, lá do país que ele morava, que ele nasceu, enfim, porque não era ainda Alemanha. E tem um monte de coisa, assim, que vale a pena ler, porque você vai entender todo o cenário e onde e de onde veio Karl Marx. O meu é Introdução ao Fascismo. Por que eu comecei a ler esse livro? Porque, nesse ano de 2020, teve uma fase aí que a gente ficou questionando o que é o fascismo, fascista e não sei o quê. Sim, é que 2020 teve várias etapas, teve o capítulo Fascismo em 2020. Eu fiquei questionando, não vou perguntar na internet. Gente, vai ficar falando um monte de mentira. Eu não quero ser tão rasa em saber esse assunto. Fui tentar ser mais nerdzinha e fui pesquisar. Aí a Rita, com alguma coisa que eu nunca sei pronunciar, Rita maravilhosinha, ela indicou esse livro. Essa Rita indicou, eu leio. E esse livro é muito interessante. Você vai entender de forma muito simples, porque o livro é curtinho, o que é o fascismo, como surgiu, motivo dele ter sido praticado pela direita, porque o fascismo, ele explica aqui claramente, eu gosto já de salientar para vocês, que o fascismo é impossível, ele descreve desta forma, que é impossível ser praticado pela esquerda. E ele fala de diversos modos como surgiu o fascismo em diversos países. Mas o que mais é conhecido é o fascismo de Hitler e de Mussolini. E esses são os que são como base de estudo para todos. Teve na China uns fragmentos do fascismo. Em vários momentos o fascismo surge na nossa história, na história como um todo do mundo. Tanto que o fascismo mesmo surge... Eu não vou explicar detalhadamente, gente, vocês vão ler. Mas é interessante saber esses pontos, assim, para te instigar a ler este livro, porque vale muito a pena. Como Mussolini era de esquerda e se transformou de direita. Ele era muito hardcore na esquerda e como virou de direita. Traíra! E a neném falou que o fascismo do Hitler, mas o Hitler não era socialista? Então, menino, foi bem. Ele fala até isso no livro também. Ele até explica o porquê que a legenda do partido é socialista. E o que tem a ver esse socialismo, porquê de tudo isso. Ah, e é legal que ele mostra o quanto que o fascismo é sedutor. Porque ele não chega já com o pé na porta falando, ó, eu sou mal e sei o que. Não. Ele chega de forma seduzindo você. Então, por exemplo, o Hitler seduziu todo mundo, asmen, dando rádio. Então, o rádio era uma forma de provar para todo mundo que ele queria que todo mundo fosse igual. Pois o preço dos rádios muito baixo, de forma que todo mundo conseguia comprar, e o povo ficava, olha como ele é bonzinho, aí, ó, aí. E ele ia conquistando com pequenas coisas. E o fascismo, ele também juntava pessoas que não ganhavam absolutamente nada com isso. Declaradamente não ganhavam nada com isso. Eles simplesmente queriam estar no status de poder. Simplesmente assim, ah, eu não sou pobre. Então, eu sou fascista. Entendeu? Então, era essa visão. Os trabalhadores não queriam ser vistos como trabalhadores. E eles queriam estar num lugar de poder, num lugar de status. E mesmo estando lutando contra eles, mesmo, eles queriam ser fascistas. Parece, né, com o que a gente acontece agora. Agora, ele conta também de um tal Filippo Turati, que é um estudioso sobre fascismo, e ele culpa o surgimento do fascismo à esquerda. Por a esquerda ter sido muito extremista, o fascismo surgiu. Aí me fez lembrar muito de, tipo, o Bolsonaro só existe porque o PT é ruim. O Bolsonaro só está no poder porque o PT foi pior. Tipo, é sempre mais fácil culpar o outro lado do que assumir sua própria responsabilidade, né? Outro ponto legal de observar, artistas que também eram fascistas. E um dos que mais me impressionou foi o Dali. Ele admirava o movimento fascista, ele achava uma coisa maravilhosa, incrível, elogiava o tempo todo. Não, eu vou falar com o pessoal do Vale, da comunidade LGBT, do pessoal do LDRV, para a gente cancelar o Dali. O livro que eu trago hoje, eu queria começar falando uma frase. Eu não sei quem é o autor, mas essa frase conversa bastante comigo, que é um povo sem história, ele está falando a cometer os mesmos erros do passado. O livro é A Sombra do Poder, do Rodrigo de Almeida, e ele conta os bastidores do governo Dilma Rousseff. O Rodrigo de Almeida é jornalista. Então, assim, quando eu li que era um jornalista contando a história, normalmente, todo jornalista tem o seu lado. Isso é óbvio, apesar de que a gente aprende na faculdade que você deveria ser neutro. Mas, enfim, eu fui ler a síntese do livro e eu vi que é um resumo apartidário da história, que culminou no impeachment da presidente Dilma Rousseff e que, enfim, resultou no que a gente está vivendo atualmente. Por que ele é apartidário? Porque o Rodrigo de Almeida é um jornalista que ele foi convidado a fazer parte do governo pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Então, ele não chegou pelas mãos da Dilma e nem acompanhou essa história do lado da oposição. Ele não era jornalista de estar na imprensa, ele era jornalista comunicador de assessoria de imprensa. Então, ele chegou convidado pelo Joaquim Levy, que era o ministro da Fazenda, e ele passou a acompanhar todo o governo. É muito interessante porque o livro, ele conta, a cada capítulo é uma etapa do governo, então é muito bem dividido a história, para você não se perder. E falar, eu já não sei onde é que está, em que ano que está. Não é marcado por ano, mas é marcado por episódios. Um dos pontos que eu acho muito interessante é assim, tudo começou no candidato que não soube perder. A gente, quem busca um pouquinho da história recente, vai lembrar de uma fatídica foto que foi tirada do candidato Aécio Neves, muito controverso, enfim. E depois, logo quando saiu o resultado da eleição, quando ele perdeu pela segunda vez para o poste do PT, a Dilma Rousseff, que é assim como ela era chamada, a cara dele de indignado, e a entrada dele no Senado, porque ele era senador na época, primeira sessão, e ele falando com palavras duríssimas de que seria a oposição mais difícil que o governo petista ia sofrer, ever. Só que a intenção das palavras dele não era que seria uma oposição, é que ele ia fazer tudo para acabar com aquele governo. Mas, enfim. Aí, passando um pouco, quais são os temas que fala o livro? Das brigas internas do PT, mostra como é que o PT, de um lado, apoiava o governo do outro, os próprios deputados e senadores do PT jogavam contra o governo que estava lá, de acordo com as pautas que chegavam. Conto algumas histórias que fogem do governo Dilma, especificamente, da figura dela, mas um embate muito interessante que aconteceu entre Joaquim Levy, que era o ministro da Fazenda, e o Nelson Barbosa, que era ministro do Planejamento. Uma guerra fria que existia entre os dois, de quem tinha mais poder e quem ocupava o lugar do outro, quero dizer, o Nelson Barbosa, tentando assumir e depois realmente assumindo o lugar do Joaquim Levy com o ministro da Fazenda. Mostra muito bem também como é que os empresários mandam no jogo político e eles, de acordo com o interesse deles, a economia melhora, piora, o dólar sobe, desce, o governo anda ou não anda. Um episódio muito engraçado é a conspiração do Temer, hashtag chati, quando ele divulgou uma carta, vazou uma carta sem querer assim, de que ele estava chateado porque a Dilma não levava ele para conversar com o vice-presidente dos Estados Unidos, que ela não chamava ele para conversar, que ele era um vice-decorativo, enfim, essas historinhas aí que comoveu bastante os nossos corações. Acho muito interessante que ele mostra uma figura da Dilma que pouca gente conhece. As pessoas conheceram muito a Dilma atrapalhada no discurso e até hoje fazem graça com ela, de alguns discursos que ela se atrapalhou quando ela improvisou e acabou se perdendo um pouco. Mas ele mostra uma Dilma fechada entre quatro paredes para definir as coisas com os ministros, com os políticos, uma pessoa extremamente estudada e crítica, que independente se ela conhecia ou não do assunto, se ela não conhecia, ela estudava e fazia todas as perguntas pertinentes até ela ter certeza de que ela não estava sendo passada para trás. Com base nisso, a história mais interessante aqui é a história da refinaria de Passadena, que o governo brasileiro pagou um valor, de repente o valor ficou muito maior do que ela realmente valeria, ela desvalorizou demais e o governo parece que virou um escândalo de corrupção, quando na verdade não foi. E esse capítulo, o Rodrigo de Almeida, ele detalha muito bem como o Nestor Cerveró, que era um dos cabeças da Petrobras, que encabeçou essa história de Passadena, como é que ele deixou passar algumas cláusulas. Um parágrafo do livro, que eu acho muito interessante para pontuar a postura da presidente Dilma em relação a adversidades. Ele fala assim, no dia seguinte, está falando do episódio do impeachment, no dia seguinte, o único momento em que realmente apareceu a balada, no Alvorada, foi quando o deputado Jair Bolsonaro homenageou o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra em seu voto pelo impeachment. Ex-chefe do DOI-CODE, destacamento de operações de informações do Centro de Operações da Defesa Interna, que era o órgão de repressão da ditadura, Ustra morreu aos 83 anos em outubro de 2015, depois de ter sido o primeiro militar condenado pela justiça como torturador. Abre aspas, fala do Jair Bolsonaro, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Fecha aspas, disse Bolsonaro ao votar. Fez-se silêncio na sala. Dilma apertou as mãos nos braços da cadeira em que estava sentada, levantou-se e caminhou até um corredor que a levaria à saída da sala. Parou perto de um instante. Os convidados se entreolharam, mas ninguém falou. A presidente, então, chamou o auxiliar de longa data, Ricardo Amaral, autor da sua biografia autorizada, e uma das pouquíssimas pessoas com quem falou sobre as sessões de choque e pau de arara que sofreu quando foi preso durante a ditadura por sua atuação contra o regime. E aí ele segue o relato do impeachment. É muito importante citar esse ponto. Quero, sim, nominar o Jair Bolsonaro por ter prazer em falar de um torturador que torturou diretamente a presidente, mas pelo controle dela. Mas é isso. Então, acho que é um registro histórico muito interessante, vale muito a pena e é super fácil de ler.